Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Doutor Estranho, Império Secreto. Esse aqui é o primeiro encadernado do personagem que sucede a revista mensal dele. Ele teve uma revista mensal, salvo de dano, com 16 edições, foi cancelado e a Paline disse que voltaria a publicar o personagem em encadernados. E aí, esse aqui, como eu já falei, é o primeiro, né? Mas antes de entrar propriamente nessa história, vale lembrar algumas coisas. Doutor Estranho é um personagem que está em alta na Marvel nesse momento, em grande parte por causa do cinema, né? Ele tem um filme próprio, um ator de grande apelo popular e do jeito que a Marvel está conduzindo as coisas, Doutor Estranho tem tudo para fazer, na fase 4 dos filmes da Marvel, o papel que nas três primeiras fases foi do Homem de Ferro, né? Esse personagem central, que de certa maneira é o aglutinador, né? É o protagonista. Tudo bem que agora a Marvel pode fazer um pouquinho diferente, mas tudo indica que vai ter isso, né? Ele vai ser esse personagem icônico dessa fase, né? Então, ou seja, claro que toda essa, assim, essa importância do personagem nos cinemas teve efeito nos quadrinhos, né? Doutor Estranho, depois de muito tempo, passou a ter uma mensal própria nos Estados Unidos. E quem foi responsável por relançar o personagem foi o Jason Aaron, que é um dos grandes nomes da Marvel hoje, né? Quando começou a escrever Doutor Estranho já estava mandando muito lá no Thor, inclusive está no Thor até hoje, né? Uma grande fase. E o seguinte, né? Esse começo, esse relançar que Jason Aaron fez com Doutor Estranho na Marvel teve, assim, um tema, né? Que foi o tema A Morte da Magia. A gente pode pensar o trabalho do Aaron e do Dr. Estranho da seguinte maneira, né? Houve a saga onde a magia e os magos do mundo são atacados por uma entidade ali, Empiricul, e o Dr. Estranho tem que lidar com isso, e depois temos as consequências dessa praticamente extinção da magia por parte do Empiricul, né? E no caso das revistas americanas, o Jason Aaron foi até a edição número 20, né? E esse encadernado aqui, ele pega as edições imediatamente após a saída do Jason Aaron, né? Vai da edição 21 até a edição 26. E nós temos aqui dois roteiristas, né? O Dennis Hopeless e o John Barber. Na verdade, eles fazem trabalhos, assim, o trabalho de um sucede o trabalho do outro, né? Primeiro nós temos o Dennis Hopeless nas edições 21, 22, 23 e 24, salvo engano. E depois nós vamos ter o trabalho de John Barber com dois, assim, com duas histórias, com dois on-shots, né? Com duas histórias de edição fechadas em uma única edição. Bom, o que eu tenho, assim, a dizer sobre propriamente essas histórias, né? Vamos entrar nelas agora, né? As histórias que nós temos, assim, as histórias aqui, elas seguem muito de perto o que o Aaron estava fazendo na mensal do Doutor Estranho. Na verdade, é bem claro que isso aqui se vê como um momento de transição, não é? Não se pretende como uma grande fase, né? Vai seguir de perto aquilo que o Aaron estava fazendo e, assim, aplanar o chão para o próximo roteirista, né? Que vai ser o Don Cates, que é um dos queridinhos da Marvel nesse momento, né? O que nós vemos aqui? Um Doutor Estranho ainda com poucos poderes, vivendo essas consequências da morte da magia, ao quebrado por causa daquilo que aconteceu com a magia no mundo, dependendo de artefatos mágicos cada vez mais raros para desempenhar a sua função de mago supremo. E essa situação do personagem, ao meu ver, criada pelo Jason Werner, que aqui continua, ela é muito interessante. Primeiro, né? Porque coloca o Doutor Estranho em uma situação de grandes desafios, né? Os desafios seriam medianos para ele antes, ou até fáceis, se tornam muito complicados. Mas, além disso, ela faz o seguinte, né? Ela permite que os roteiristas delimitem melhor os poderes do Doutor Estranho, que é algo que nunca foi delimitado, né? O Jason Werner começou a fazer isso ao dizer que a magia tem um preço, né? E que fazer efeitos muito poderosos tem consequências grandes. Nós vemos um pouco disso aqui também. Esse encadernado, ele tem histórias que se passam em dois momentos, né? Durante a saga Secret Empire, na Império Secreto, e logo após essa saga. Mas dá para ler de boa. Assim, quem está lendo Império Secreto pode ler de boa, encadernado inteiro. Não tem spoiler, não tem spoiler, assim, nenhum. Nada que estrague a trama. E quem não está lendo, né? Vamos supor, o cara só lendo Doutor Estranho, não está lendo Império Secreto, dá para pegar isso aqui, dá na boa. Porque, basta saber o seguinte, né? O Império Secreto é a saga onde o Capitão América julga que é um agente da ida, né? A mente dele votada pelo Cubocódico, ele tomou os Estados Unidos. E ele prendeu boa parte dos heróis dentro de Nova York, da ilha de Manhattan, né? E há uma redoma de energia sombria em torno dos heróis que estão presos lá. Sabendo disso, você vai ler isso aqui de boa, né? Vai ler isso aqui de boa. Não tem tanta importância, assim, né? Isso aqui não afeta a saga principal, e a saga principal acaba tendo poucas ressonâncias aqui. O Capitão América aparece, por exemplo. Mas, assim, é só saber isso, né? E na saga... O momento logo após, assim, as duas histórias logo após, são bem focadas no Doutor Estranho, não entregam nada do final da trama. Então, é bem tranquilo, né? Na história ligada à Império Secreto, nós vemos o Barão Mudo, o grande vilão do Doutor Estranho, né? Que ele tomou posse do Sancton, da base do Doutor Estranho, da casa dele. E ele é o representante do Capitão América na ilha de Manhattan. Ele deve, assim, pegar o Doutor Estranho, né? Ou seja, o Doutor Estranho agora, além de estar com poucos poderes, ele está sendo artefatos mágicos que estão no Sancton dele. E ele vai precisar dos aliados e de muita astúcia para vencer o Barão Mudo. Deixa eu mostrar a arte dessa história. Deixa eu mostrar um pouco mais aqui. Está aí o Mordo. É o seguinte, essa história aqui, ela tem uma pegada nonsense e humor. Já vinha um pouquinho lá da fase do Aaron, né? Mas aqui está um pouco até mais, né? O elemento trágico, ele aparece muito pouco aqui. O elemento dos custos que o Doutor Estranho tem que pagar, do tipo de pessoa que ele é, né? E como eu falei, na fase pós Império Secreto, nós temos dois one-shots do John Barber. E o seguinte, né? E um deles é apresentado uma personagem que pode ser muito bem utilizada no futuro. A personagem está ligada à memória do Doutor Estranho. Inclusive, a história, ela se passa tanto no presente quanto no passado. E o bacana é que a arte, ela muda. Olha só. Deixa eu pegar aqui um pouco a arte. Olha só, essa aqui é a página, né? Mostra tanto o presente quanto o passado. E assim, quando ela está ambientada no passado, a arte, ela fica mais no descuvo. Quando ela está ambientada no presente, ela está mais do jeito que nós vamos ver hoje. Mas não é só a arte, né? É a narrativa, né? A grande quantidade de recordatórios. Foi uma coisa bacana, né? No segundo one-shot, nós vemos o Doutor Estranho lidando com... Na verdade, é uma história de alguns magos poderosos do passado, né? E ele lidando com as consequências do que aconteceu com esses magos no passado. Ele está em busca de itens mágicos, né? Se depara com o local onde esses magos perderam a vida. Assim, não vou falar muito, senão posso estragar a história, né? Mas a sacada aqui é que essa história mostra o quanto o Doutor Estranho comprometeu a sua alma, né? Ao ser o Mago Supremo. É isso aí. E eu estava dizendo, né? Que as histórias que se passam durante o Império Secreto, elas têm uma pegada de humor. Uma coisa que é muito engraçada é que o Urit, aquele repórter, em determinado momento ele ganha uma armadura luminosa, né? E ele começa a agir, está até aqui, ele começa a agir e a falar como se fosse um personagem de RPG. Isso é uma das sacadinhas de humor que a história tem. Bom, é isso aí. Esses são os meus comentários sobre essa fase que traz pouca inovação, pouca novidade frente ao que estava vindo antes, né? Como eu já falei. Mas que, assim, cumpre bem o seu papel de ser a fase de transição e entrega histórias dignas, vamos colocar assim, histórias legais de serem lidas. Bom, são esses os comentários. Peço que se gostou, deixe o teu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Abração e até o próximo vídeo.